Eu tô até com um copinho que eu trouxe aqui da Copa América em homenagem ao Richard Hughes, tá vendo aqui, os cafeteiros aqui, cafeteiros tá escrito aqui, é complicado essa questão, eu acho que o Hughes ele é um jogador que oscila, enfim, como qualquer outro, eu entendo a política do Palmeiras de não vender jogadores, não pelo menos da multa, mas eu acho que isso tem alguns reflexos e o time e o Abel e a diretoria, eles precisam estar preparados para esses reflexos, o que eu digo pra mim e o que eu uso de exemplo sempre é o caso do Gustavo Gomes, eu acho que o Gustavo Gomes nunca mais foi o mesmo Gustavo Gomes que a gente costumou ver depois que o Palmeiras recusou a venda que ele queria ter ido lá para a Arábia Saudita, por dinheiro, por projeto de vida, por jogar contra o Cristiano Ronaldo, sei lá qual que era a motivação, o fato é que ele queria, o Palmeiras não quis, só quis vender pela multa e aí o Gustavo Gomes oscila pra mim muito por conta disso, porque a gente sabe que isso mexe com a cabeça. E o Richard Hughes é a mesma coisa, a gente já viu o jogador, o pai do jogador, fez mensagem, aguenta filho, sua hora vai chegar, no caso do Gustavo Gomes, eu não lembro, acho que foi a irmã ou a mãe, deram entrevista lá pra rádio do Paraguai falando já estamos de malas prontas, isso mexe e não adianta a gente achar que o jogador é um robô, o jogador é uma pessoa, tem lá a estrutura, tem o salário em dia, tem o Abel, tem a torcida, tem o projeto de vencedor, mas é uma pessoa que tem vontades e que às vezes as pessoas elas ficam desgostosas quando tem seus sonhos ou seus objetivos negados e aí o Palmeiras precisa saber lidar com isso, no caso do Hughes eu vejo algo bem parecido, porque a gente sabe o Hughes não voltou igual da Copa América, lá na Colômbia, massa, tem até concurso de dança pra saber quem imita melhor o Richard Hughes, pra você ter uma ideia de como tá a popularidade do Richard Hughes, então é assim, a gente tem que saber os prós e contras na hora de definir essa venda, pro time eu acho ele importante, mas ele tá preparado pro Palmeiras falar não e pra ele ficar aqui pra mais tempo? Essa é a dúvida que só o Palmeiras vai saber responder Resta saber se o PSG topa comprar e receber em dezembro, em novembro, em dezembro, falta pouco né o PSG, dá um gás aí pra nós Oi Ami, a gente tem dois minutos, é tempo suficiente pra você falar do Richard Hughes? Vou, vou falar com uma reflexão, o Richard Hughes da Copa América foi impressionante, não foi? Por que que funcionou lá e não funcionou, funcionou lá melhor do que funciona no Palmeiras, num time colombiano, onde também o Ramos Rodrigues funcionou mais e melhor do que funciona no São Paulo? A Colômbia tem um jeito de jogar, que é diferente do jeito de jogar dos times do Abel, eu acho que o Palmeiras não vai ter o Richard Hughes da seleção da Colômbia com o Abel, por causa disso eu venderia É, eu também venderia, mas só pra entrega daqui a três meses e meio, vamos combinar? Acho que dá pra fazer isso aí Bom, vamos lá, quem é o jogador misterioso? Vai Danilo, chuta aí, vai, quem é? Armeiro Errou E Ami, tá vendo como o Massino fica feliz? Ele fica feliz, eu não erro, porque eu acerto ele ruim, ele fica feio da vida que eu mato de primeira, pela primeira vez acho que eu errei Pois é, é isso aí, é o seguinte, quando eu era moleque, eu morava ali na vila que era Madalena, não é mais vila, virou um, sei lá, parece Manhattan, cheio de prédio Mas tinha um senhor ali do, tinha o alto elétrico na esquina, ele me chamava pra enrolar induzido, que era feito a mão, o cobrinho lá, ficava enrolando E ele pagava em doce, e uma vez eu enrolei uma meia dúzia e não me pagou os doces, até hoje eu fico bravo com o japonês lá do alto elétrico que ele me paga, então quando o Lavier erra, eu adoro Chuta aí a mim, vai, você eu vou nessa, vai, chuta aí, vai Souza Souza Souza, não, também errou, e Ami, olha ele aí, ó Maurício Ramos, hein Vocês acham, ele representou com a camisa do Palmeiras, jogou bola? Quem acertou aqui no chat? Manda aí Quem que acertou? Maurício Ramos, Walter Júnior, tá aí, ó Os caras acertaram, o Luiz Fimentel, o Rotom, o Diego Souza, o Rolaine, olha rapaz, o Alex Mineiro, tá, boa, muita gente participando, muito obrigado, gente Grande audiência, mas ainda nem batemos os mil likes, ou já batemos, eu tô com, deixa eu dar um F5 aqui, não, né 13h36, mas tudo bem, hoje, o pessoal tava mais preocupado em mandar as mensagens no chat, o que também é legal, né, Massimo? Tá legal, é legal, tá tudo bem Participação foi excelente, 18 horas e um minuto Leandro e Ami, meu querido Leandro e Ami Muitíssimo obrigado por nos atender, tá bom? Paulo Massimo e você é o Carlos Alberto Parreira De 94 da minha vida Você não chama, você convoca É convocação, chamou, eu tô aqui, beijo, até mais Obrigado, garoto, um beijo pra você também, pra todos aí No bairro do Ipiranga Vamos lá, Danilo Lavieri, qual vai ser a boa? O que vai ser notícia amanhã? Daqui a pouco, dá um spoilerzinho Mas tá ficando moderno, um spoiler O que vai ser a coluna do Lavieri daqui a pouco? Se tem alguma coisa pronta pra subir? Só, passa pelo tema, vai Primeiro prazer fazer aqui também esse programa com o Yamin Companheiro de outras jornadas Nos encontramos até nos Emirados Árabes Que, aliás, eu fiquei sabendo que o Yamin não queria nunca mais sair do Emirados Árabes Ele amou aquele país E ia aproveitar pra mandar uma mensagem pro Eduardo Brandão aqui também Que tá falando de um livro que ele escreveu Ele quer conversar comigo Brandão, manda pra mim no Instagram, tá? A gente conversa por lá Massini, sobre o texto pra amanhã Eu vou dar meu pitaquinho do que eu acho que é o time, viu, Massini? Por enquanto é isso que eu tenho Tô tentando apurar outras coisinhas aí Mas eu vou dar meu pitaco sobre o que eu acho que é o time Coisa que eu tenho feito nos pré-jogos aí O torcedor gosta de dar um palpite De conversar sobre o que faria na escalação Então é isso que vai ter pra amanhã Por enquanto Tudo é dinâmico Muito bem O Antônio CR pergunta Cadê a Marília? Ela tá aí Ela vai chegar O fim de papo vem aí Com a primeira dama do jornalismo brasileiro Marília Ruiz Se ela não sabe, ninguém sabe Porque ela sabe Vamos que vamos Acerta o seu aí Arredonda o seu aqui O meu aqui Muito obrigado pela participação Pelo superchat Pelo like Por tudo Na live da Sociedade Esportiva Palmeiras Conte aos amigos que estamos aqui Voltaremos na próxima terça-feira Às 5h na tarde No mesmo lugar Uau